Olá Xay moças, sejam bem-vindos a mais vida aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o meu Draw My Life, então o meu nome é Xayde Ana Terceira e Mundo, muita gente, meus pais né, e a minha família me chamam de Xayde porque eles dizem que meu nome é inglês, então Xayde Ana Terceira e Mundo e alguns amigos me chamam de Xay e outros de Xaydex, eu nasci no dia 16 de dezembro no ano 2003 e agora tenho 17 anos tenho 6 irmãos, mas apenas uma é da parte mãe e pai, e neste momento vivo com uma que é da parte mãe e pai e já vivi com uma né, que era, é minha irmã, é minha irmã né, então a mais velha chama-se Márcia, o segundo Bravo, depois Alícia, depois eu, depois Yandy, depois Teco, depois Marc somos uma família, neste momento eu vivo com a minha mãe e a Yandy, eu sempre vivo com os meus pais né, mas depois eles se separaram e quando eles se separaram eu saí com a minha mãe né, eu, minha mãe e a minha irmã mais nova, mudamos de casa e meu pai e minha irmã também mudaram de casa e eu e minha mãe e minha irmã e lá, fomos vir em casa do meu avô e lá vivi com minhas tias, meus tios e alguns primos neste caso, nem da parte de mãe vivemos lá por 3 anos neste caso e em 2018 eu, a minha mãe e minha irmã mais nova, mudamos de casa, fomos para a nossa casa oficial, posso assim dizer, a casa que a minha mãe construiu e vivemos aqui até hoje, 2021, estamos aqui até hoje e somos muito felizes na nossa casa né, viver em casa de alguém é muito diferente de estar na nossa casa, todos nós aqui sabemos isso, uma família muito feliz então, dos meus 5 a 8 anos, estudei na escola imaculada, era uma escola pública, escola das irmãs não sei dizer assim a bênção, estudei lá, tive vários amigos, muitas amigas, melhores amigas eram duas melhores amigas, uma era a Matilde e a outra era a Marides mas o meu sonho, eu sempre fui estudar nas coleções, eu sempre fui estudar num colégio eu pedi minha mãe e certo dia, os meus pais aceitaram e me mudaram de escola e em 2015 eu já estava na quinta classe, fui estudar na escola SOS a minha escola de sonhos neste caso, também tive várias amigas e fiquei muito feliz mesmo quando mudei de escola, muito feliz eu era muito tímida, eu sei muito tímida, minha primeira amiga teve graças a minha mãe e ela chama-se Naira, desculpa o barulho aqui vocês, minha mãe não está fazendo barulho chama-se Naira, ficamos muito amigas mesmo, sentávamos juntas à frente e tudo mais passou, passou tempo né, e os anos foram passando e eu tive outras amigas também muitas amigas, eu sempre, as minhas amigas, eu sempre tive sorte de ter pessoas que sempre gostassem de mim como eu era e como eu sou né, então finalmente tive a minha primeira melhor amiga no início eu não gostava nada dela, eu e ela não gostávamos, éramos água e fogo mas depois de um tempo, fomos ficando amigas mesmo, amigas do coração e é isso, estamos estudando a minha mamãe Sara, ela foi a minha primeira melhor amiga ela chamava-se Eura, era my best friends fazíamos tudo juntas mesmo, comer, andar, rir, tudo mas num certo dia, ela teve de mudar de escola e foi muito triste foi muito triste mesmo, e lembro que esse dia eu cheguei muito, muito mesmo até tive de pedir um abraço a minha mãe e quando ela me deu as coisas, não voltaram a ser as mesmas porque eu sentia sempre a falta dela quando eu fazia algo porque nós andávamos muito juntas, mesmo, muito e tempo depois né, eu tive outras amigas e tudo mais me receberam bem e tudo mais, e andávamos juntas, brincávamos almoçávamos, lanchávamos juntas, porque a minha escola era um internato mas tipo mãe que era mais parecida comigo, tinha algo em comum, vocês percebem uma pessoa que você tem mais afinidade, que é a Adriana ela é minha amiga também do coração, eu lhe amo muito, e amo todas as outras minhas amigas né estão muito amigas também eu sempre fui tímida, vocês podem não acreditar, eu sempre fui tímida mas quando a pessoa me der intimidade, eu viro um papagaio um papagaio mesmo, não paro de falar, sou extrovertida quando a pessoa permite que eu seja extrovertida e eu decidi criar um canal aqui no youtube, porque eu gostava de assistir vídeos eu gostava de gravar, gostava de tirar fotos e apreciava alguns youtubers, eles foram as minhas inspirações para poder abrir um vídeo aqui no canal e eu poder me entreter, olha, eu essa tirar foto e aí então, foi isso pessoal muito obrigada por terem assistido e até a próxima, até aí amor amo-vos, tchau amo-vos, tchau